Vamos cantar? Vamos, de boa. Essa é mais antiga, mas acho que todo mundo conhece. Vamos cantar com a gente. Vamos cantar com a gente. Eu vou te esperar aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, que eu te levo comigo. É isso, é isso. Olha, mas eu ia falar, aquele moço que era gordinho e que não é mais fala, e ele tem toda razão, né? Quem sabe faz ao vivo.